Banda Marcial, mãos que se ajudam da cidade de Pedra, em julgamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos a maestrina para receber o certificado, o troféu e medalha de participação das mãos da gestora da GRE, Maria do Socorro Amaral. Lembrando que a sexta etapa da 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras está sendo transmitida pelo YouTube, canal Abanfare, canal Banda Show, canal Brasil Bandas, canal GRE Sertão do Pajeú, Pernambuco no ar e Planeta Bandas, com o apoio da Total Web. Música 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 Música